Apenas eu gostaria de encerrar dizendo que Agradecendo muito a gravadora CIT Nossa parceira desde o início da nossa carreira Há 25 anos quando nós começamos E eu lembro muito bem De um dia de muito frio, o inverno Onde nós viemos de Passofundo para Caxias Zero grau E nós esperamos, chegamos a 6 horas na rodoviária em Caxias do Sul E ainda esperamos até as 2 horas no frio Esperando abrir a gravadora Para a gente mostrar o nosso repertório Então ela acreditou Naquilo que a gente poderia fazer e desenvolver Através da música regional brasileira E a gente vai cantar uma última música Que realmente fez com que Nos vendêssemos essa quantia expressiva De CDs, discos de CDs Como a canção Digo, posso dizer com certeza Do maior nome da música gaúcha Que nós já tivemos até hoje Teixeirinha Na época nós morávamos em São Paulo E regravamos essa canção E esses Dissos de platina que a gente ganhou com certeza Vão ficar no melhor lugar das nossas salas E nossas casas Para o orgulho de nossos filhos E talvez Dos nossos netos Querência amada Quem quiser saber quem sou Olha para o meu rio grande do céu Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ao meu rio grande do céu Ao meu rio grande de encantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Querência amada Querência amada Dos barreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Terço de flores da cunha E de borges de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma verpente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Rodão gaúcho Morrer por ti Me dou luxo Querência amada Planícias, erras Os braços que me puxam Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra E o teu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho é guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrapo Deus é gaúcho Deis pó e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Deis pó e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante É mais uma estrela brilhante Quem sabe diz aí? Vamos lá Que Deus é gaúcho Deis pó e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Deus é gaúcho Deis pó e mango Foi maragato Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante É mais uma estrela brilhante É mais uma estrela brilhante O Brasil Obrigado! Oswaldir e Carlos Magrão 300 mil cópias Tchau, tchau. Tchau.